E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael709 e no vídeo de hoje estou aqui para mostrar para vocês uma notícia muito boa, mas muito... Nossa, meu Deus do céu! Cara, hoje aconteceu a coisa mais fodamente fodástica fora do mundo. Sim, eu comprei o Minecraft original. Não porque eu sou pobre e não pude comprar antes, ou dessas coisas, porque não estava funcionando o cartão de créditos, não dava certo lá no site do Minecraft, até que eu descobri uma loja muito boa, que eu recomendo para você, ainda que não tenha o seu Minecraft original, é a loja Central Kiss. É uma loja, ela não está me patrocinando nada, mas só quero falar para você que ainda não tem o seu Minecraft original. Cara, é uma loja muito boa, ela é especializada em fazer jogos, tipo, fazer não jogos, ela é especializada em vender jogos, tipo, para PC, tipo, só que é aqueles jogos exclusivos que você bota o código e joga, tipo Minecraft. Minecraft, e sim, eu consegui comprar por boleto bancário, só que é claro que, como vocês sabem, quando você compra um Minecraft, ou bota um gift code, você tem que esperar até o Minecraft aprovar. Então, foi esse o aviso, galera, até a próxima e fui!